Bom dia meu povo Voltamos aqui pessoal para Informar vocês Nesta manhã de domingo 9 de julho de 2023 Aqui sobre as enchentes Aqui no rio Camaragi e Mirim Olha só gente Já Já se encontra seco O local Do espaço Agnaldo Show Olha só Estava tudo inundado ontem Já se encontra aqui completamente Vazio E esse pequeno rio que deságua diretamente Para o rio grande Que é o famoso rio Camaragi e Mirim E onde já estava tudo aqui Largado Hoje se encontra aqui pessoal Um dia esquiado Se encontra completamente seco 80% As águas baixaram Observamos aí E esse rio pessoal Esse rio deságua diretamente para O rio Camaragi e Mirim Que é esse daqui Que transbordou fortemente Sexta-feira E ontem ainda se encontrava transbordado Aí o nosso rio Camaragi e Mirim Nosso rio grande Está completamente com as águas baixas O dia hoje amanheceu esteado No momento Se encontra esteado E nós vamos aqui mostrar Detalhadamente De cima da ponte Mais uma vez Como sempre Vamos aqui diretamente Para cima da ponte E mostrar Claramente Pessoal aqui Com mais detalhe A imagem desse rio Está aqui pessoal A água Transbordou fortemente Olha só o rastro da água Aí está o rastro da enchente Muito lixo Bastante lixo Gente Olha só Aquele pé de goiaba Tortou Mas felizmente O rio se encontra 87% Em relação Do estado que estava ontem Com as águas baixas Essa é meu povo Aproveitando galera Vou mostrar aqui também Uma parte Dessa paisagem Desse cercado Que onde estava Totalmente inundado Pessoal Vou mostrar para vocês aqui Como é que se encontra Eu vou estar aqui De cima da ponte Que faz divisa Com Jorge Gomes E flecheiras Está aí pessoal As águas sumiram Desapareceram Essa paisagem Estava tudo inundado Vocês Revejam os vídeos De ontem De sexta de ontem Que passamos por aqui Atualizando Tinha muita água Bastante água Estava mar e céu Hoje se encontra aí O cercado Aparecendo Os capinhos Está aí E aqui já aparece O caminho das águas Que é o O caminho do rio Está aí Rio Camaragi e Mirim Que deságua Diretamente para o mar Está aí O nosso rio aí Com as águas baixas O tempo está um pouco estiado E mandando um salve Para toda a minha galera Pessoal Se vocês querem aí Pessoal Um salve Comenta aí Da qual cidade Do qual estado Vocês Estão acompanhando Nosso canal Que eu vou fazer Mais uma vez Uma lista De quinze Vai depender Dos comentários De quinze A dez Nomes Que comentarem aí Da qual estado Da qual cidade Para a gente aí Nos próximos vídeos Mandar um salve Está aqui pessoal Comenta aí Que no próximo vídeo Eu vou fazer uma lista Para a gente aí Mandar um salve Para toda a galera Do nosso canal Que comentar Da qual cidade Do qual estado Coloca aí Abaixo dos comentários Então pessoal Olha só Toda essa visão daqui As águas baixaram Completamente Ainda continua Abaixando Tem até bola Ali embaixo Bola de aniversário Esse lado Aqui também As águas desapareceram Estava tudo inundado Mandando um salve Para a galera De Goiás São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Para toda a galera Que segue o nosso canal Jornal do Povo Estamos aqui pessoal Sempre aqui ligado E a gente está com vontade De chover de novo Mas estamos aqui Sempre ligado E trazendo Buscando aí As informações Atualizadas Para a gente Colocar no ar Olha aqui O O Campinho da galera Bateu um peladeiro Já se encontra 100% Seco Que ontem Estava tudo inundado Muita água Tão mal Estava aparecendo As traves Mas hoje Se encontra aí Completamente 100% Seco Aqui já é o lado De Flecheira Gente Essa ponta aqui Mais uma vez Lembrando aí A vocês Os novos Que vem aí Chegando no canal Essa ponta aqui Pessoal Ela liga Ela vem De Joaquim Gomes Ela faz divisa Com Joaquim Gomes Alagoas E Flecheira Também que é Dois municípios Interligado com O estado De Alagoas É interior Com De Alagoas Que é a capital De Maceió Pessoal Capital de Maceió Maceió É capital De Alagoas E aí pessoal Tá aqui Rio Camaragi Mirim O famoso Rio Camaragi Mirim Tá aqui Vai lá no No Youtube Pesquise Rio Camaragi Mirim Vai aparecer Todas as nossas Matérias Aí nosso canal Jornal do Povo Instagram Facebook É isso aqui pessoal Rio Camaragi Mirim Vou mostrar para aqui Para o outro lado Mostra aqui Aqui já é o O território Da cidade De Flecheiras As trebarias Já era ali A Rio Ontem Não se via As trebarias Pessoal E hoje se encontra Ali Desabou Vou dar aqui um close Nas imagens Ali Desabou Por completo É isso aí pessoal Essa é a atualização De hoje Trazendo aqui Buscando As informações O tempo está No momento Está esteado Aqui em Joaquim Gomes Esteou As águas Baixaram E é isso aí meu povo Estamos aí sempre Conectados E atualizando As informações Daqui do nosso município Desse inverno forte E das fortes chuvas Que vem caindo aqui Em nossa região Da zona Da Mato De Alagoas Valeu pessoal Abraço A toda minha galera Compartilhe O nosso conteúdo Comente Da qual Cidade E estado Que você mora Que vem acompanhando Nosso canal O Jornal do Povo Nordestino Sempre aí Trazendo as informações Do pedaço Do nosso Nordeste Brasileiro Meu povo Nos segue aí Estamos juntos E misturados De brevemente Fazer uma lista aí Quem comentar Abaixo do vídeo Deixa seu nome Sua cidade Seu estado Que eu vou fazer Uma lista Pelo menos Dez Dez comentaristas Pessoal E vou mandar Um salve Para toda a galera Se você quer Ser divulgado Valeu pessoal Vou deixar O meu pixel Abaixo Pessoal Se quiser Colaborar Com nosso canal Agradecemos Muitos E até a próxima Meu povo Pessoal Tchau